E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo? Olha só, estou indo hoje, certo? A pedido de muitos de vocês. Primeiramente, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo lá de Buqueirão, né? E eu estou indo hoje para mostrar como está Buqueirão, tá bom? Então vou mostrar Buqueirão, vou mostrar São Gonçalo, né? E vou fazer o teste do carro para quem é mais chegado aqui sabe que eu tenho um probleminha no carro, mas já está resolvido e a gente vai fazer essa viagem para testar. Tá bom pessoal? Vou pedir logo no início do vídeo, curta, compartilhe, comente, valeu! Então pessoal, como eu estava dizendo para vocês, né? Eu vim testar o carro também, junto com a imagem que eu quero fazer para vocês. Acabei descobrindo que eu acho que o cara deixou um vazamentozinho na parte do ar-condicionado, provavelmente o parafuso que trava lá ficou um pouco falgado pelo que eu estava vendo ali, mas esse não é o intuito do vídeo. Eu até nem ia mais fazer o vídeo, nem ia mais gravar lá no local que eu falei anteriormente, mas vamos lá. E aí pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus, né? Segundo a vocês pelos mil novecentos e vinte inscritos, já já a gente bate dois mil e vamos subir mais e mais. E também pelos cento e vinte mil e seiscentas visualização no vídeo da parede do açude de Boqueirão. O pessoal estava dizendo que ia estourar, né? Na verdade a gente viu que não era nada disso, tá bom? Então tô indo lá, vou mostrar hoje como é que tá. Vou lá em São Gonçalo, vou mostrar São Gonçalo. Vou explicar para vocês um pouco da capacidade de água que as duas barragens e os dois açudei aguentam, certo? Então fica com a gente aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vocês aqui essa curva isso aqui é conhecida como a curva de São Gonçalo essa curva se eu não me engano, não estiver enganado vou deixar aqui na imagem aqui pra vocês mas eu acho que ela é a maior curva da América Latina se não me engano ela é a maior curva da América Latina se vocês olharem aí desde ali da frente que a gente está no início da curva e aqui ela vai embora eu não vou conseguir mostrar até o final porque a gente vai entrar pro lado de São Gonçalo mas ela ainda vai até lá na frente essa curva certo pessoal estou mostrando pra vocês aí um fato interessante aqui da nossa região do Nordeste olha o tamanho dessa curva e ela não finaliza não ela vai lá na frente ainda ali já está a entrada de São Gonçalo vou entrar pra cá mas ela continua até lá na frente ainda depois das casas que tem lá do outro lado aqui está a entrada de São Gonçalo pessoal e aí a gente vai vir pra cá que é onde está a parede do Açú pessoal pessoal vamos passar aqui agora pela ponte e aí ali do outro lado fica não dá pra mostrar a barragem ali do outro lado fica a parte da barragem vou tentar mostrar só um pouco pra vocês não dá porque está a antiga ponte ali no local mas eu vou subir o drone e vou mostrar pra vocês vou só até ali na frente vou mostrar melhor olha só olha só pessoal daqui eu acho que já dá pra ver a parede eita como tem curado aqui eu acho que já dá pra ver ali ó olha lá tem até um pessoal tomando banho que legal mostra aí olha aí pessoal essa dali é a parte da parede do Açú o pessoal que está tomando banho está passando lá naquela lateral ali isso naquele cantinho ali na frente depois dessa casinha branca aí tem um barzinho o pessoal está montando aqui no local vamos subir mais um pouco a gente vai até ali em cima que é pra mim mostrar a parte do Açú pra vocês e aí a gente volta pra fazer a casa então pessoal como eu estava dizendo aqui faz parte da sangria do Açú ali está a parede naquele canto vou subir o drone pra gente ver como é que vai ficar não sei como é que está o áudio porque está muito forte a correnteza aqui tem um pessoal tomando banho só que é proibido tomar banho aqui vou mostrar aqui pra vocês aqui embaixo olha só pessoal lembrei das cachoeiras que a gente passou esses dias olha que legal e aí a gente vai ali pra frente um pouco vou sobrevoar o drone e mostrar pra vocês como é que como é que está esse açúdo essa imensidão de água ali na frente é a parede vocês estão vendo olha nós aqui como vocês estão vendo está aí eu e minha esposa vim pra mostrar essa imensidão de água pra vocês e aí vou mostrar pra vocês o que aconteceria se realmente a parede do açúdo de Buquerão estourasse essa imensidão da água vinha toda pra esse açúdo e junto disso levaria mais duas ou três cidades que tem por aqui tá bom? então vamos lá aqui como vocês podem ver é a parede do açúdo né pra vocês aí olha a imensidão de água que tem pessoal aqui é a parede do açúdo olha o tanto de fluxo de água que tá descendo tô subindo um pouco o drone porque tem alguns portes algumas coisas olha só vou parar aqui e aqui pessoal é ele sangrando vou mostrar pra vocês aqui ó tem uma formar uma cachoeira lá embaixo só que é proibido de tomar banho por conta do fluxo da água que é enorme né mostrando pra vocês aí aquela parte da ponte que a gente vai que a gente passou olha só a ponte fica aqui na frente a cidade aí ó ali foi a estrada que a gente passou agora e olha a pontezinha ali pessoal essa daqui que eu tô mostrando agora é toda a cidade de São Gonçalo conhecida como cidade dos corpos por ter muita plantação de corpos olha lá o fluxo da água descendo e essa daqui é a cidade pessoal estão vendo ali é o campo que eu mostrei na última gravação que a gente fez ali em cima tem mais algumas casas e aqui também faz parte da parede do açude olha só vamos ali pra frente vou mostrar um pouco a vocês aqui é toda a parede do açude onde passa a pista subir mais um pouco aqui olha só pessoal vocês observarem esse essa ponte ali ó que é a central de controle ela tá muito cheia tem muita água ali na frente é o Miranque aqui ao lado e aí